Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Capítulo 1. Eu sou o Duílio. E eu sou a Rebeca. Esse canal é pra gente falar um pouquinho sobre as coisas que a gente gosta, né? São os nossos hobbies, principalmente. Um negócio que a gente vai fazer no tempo livre, mas com muito amor e muito carinho. Basicamente, é pra gente ter um espaço pra falar sobre livros, filmes e séries e principalmente pra falar mal de LOL. Esse é um espaço exclusivo pra isso. Mentira, amor. Mentira, mentira. Só que não. É porque vocês não são acordados 3 horas da manhã por causa de LOL. A minha ideia é falar um pouquinho sobre jogos. Não ter gameplay propriamente, mas, tipo, falar um pouquinho sobre a história de jogos ou falar um pouquinho sobre jogos que eu acho legal, jogos que eu tô ansioso. Também sobre tecnologia. Não vou ficar só focado em jogos. Eu acho que a ideia, no geral, aqui do canal é a gente se divertir e ter um hobby gostoso entre nós. E compartilhar um pouco com vocês. Sim, com certeza. E também falar sobre review de livros. Não só os livros que todo mundo já conhece, eu já ouviu falar, mas também de filosofia, que é um assunto que eu gosto bastante. Então eu vou trazer aqui pra vocês. Não se surpreendam, muito Foucault. É, a nossa ideia é pegar um pouquinho do que a gente gosta e trazer pra vocês do nosso jeitinho. E vamos também falar de filmes e também, talvez, aqui trazer um pouco de animes, mas eu não vou trazer animes novos porque eu não assisto. Talvez isso seja o Duílio. Mas eu vou querer falar de Nooyasha neste canal. Ela adora Nooyasha, muito. Muito? Quem não gosta de Nooyasha? Pois é. Que é um abraço. Se você tiver alguma sugestão do que você gostaria que eu e o Duílio comentasse, porque nossos pontos de vista são extremamente opostos, eu acho que seria legal você mandar uma mensagem pra gente, seja pelo Instagram ou aqui nos comentários, que a gente vai tentar fazer um vídeo sobre isso. A gente tem um monte de ideias e isso vai depender bastante do nosso tempo e do que vocês gostarem pra gente fazer. Então, de repente, a gente consegue fazer debate entre eu e ela, que é sempre... nossos amigos adoram, então, quem sabe, a gente não grave um desses. Eu queria deixar um ponto aqui. Além do Duílio, ele ser taurino, o Duílio também é centro. Isso é muito esquisito. Pra Leonina de esquerda. É isso. Mas, gente, outro ponto muito interessante sobre esse canal é que a gente não vai falar aqui sobre política diretamente ou alguma notícia sobre política. A gente talvez insira isso em algum dos nossos tópicos de conversa, seja dentro de um livro, que, enfim, traz um gancho interessante pra gente falar sobre política nacional e internacional do momento, mas esse não é o foco desse canal, beleza? Eu acho que a ideia do canal é manter bem leve o assunto, né? Então, política não é exatamente o tipo de assunto leve. Quem sabe aí a gente fale mais pra situar em questão de época, né? Que nem a gente tá passando aí pela quarentena do corona. Mas esse é o máximo que a gente vai fazer. Exatamente. Então, acompanhem pra gente. Manda mensagem que nós estaremos aqui. Acompanhe sempre o canal. Capítulo 1. Capítulo 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.